Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Amanhã estamos juntos e hoje também estaremos sempre onde também já estivemos e a benção da caminhada juntos aqui na presença do nosso Deus e Pai nesta segunda-feira dia dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso, abraça em nome de toda a nossa equipe e já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com noventa e três pelo WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu em Queimados. O pastor Benjamim César que é assessor da visão mundial o pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista Getsemane. Todo mundo já aqui no nosso estúdio pra começarmos o nosso debate noventa e três de hoje um dos nossos ouvintes nos diz estudando a Bíblia me deparei com a passagem de Êxodo vinte versículo cinco em que Deus diz ao povo sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa que como filhos Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais? Seria essa a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves? É justo ser cobrado por algo que não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. É quente minha gente. Este é o debate noventa e três com J R Vargas na noventa e três FM. Muito bem minha gente, nós vamos começar ouvindo aqui o bispo Jaime sobre esse assunto, bispo, o senhor destacou logo depois o texto bíblico, né? Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem a frase isso significa que como filhos Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais. Bom dia J R, bom dia debatedores, bom dia amados ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio noventa e três nesse debate, esperamos poder ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco melhor a respeito do que a palavra de Deus nos fala, não somente se isolando em um em um pedaço de um de um texto e um versículo bíblico, mas entendendo a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo neste versículo simplesmente a base J que possa afirmar pra gente que por causa disso, né? Os filhos devem pagar pelos erros dos nossos pais, até porque, até como o nosso pastor Benjamin que estava conversando anteriormente buscando algumas coisas aqui na palavra junto com a gente, eh Jesus mesmo falou que coisas às vezes acontecem com pessoas pra que o nome do Senhor seja glorificado e logo depois no versículo vai dizer também que ele faz misericórdia a milhares dos que me amam, né? No versículo posterior e aos que guardam os meus mandamentos. Então é uma é uma condição, depois que você passa pela cruz de Cristo, J. As coisas se fazem nova, as coisas se fazem novas, melhor dizendo. O Senhor nos dá oportunidade de recomeçar, tudo se torna novo, não há mais condenação e tem tantas outras coisas que a palavra vai nos orientar. Lá no livro de Ezequiel, por exemplo, vai dizer que os filhos não pagarão pelos erros dos seus pais. Então a gente precisa entender que realmente a não dá pra carregar esse legado de maldição, esse legado de 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 condenação. Uma vez que você tá em Cristo, o Senhor te dá oportunidade de recomeçar e com tudo novo. Pastora Carla Regina, ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, significa que como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais e a base pra esta pergunta vem do texto de Êxodo vinte, versículo cinco, seu Deus zeloso, que visita o iniquidário dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom dia J.R. Bom dia aos nossos queridos aqui irmãos debatedores, tá? Qual aqueles que nos ouvem nessa manhã? Já fora dito aqui pelo bispo Jaime, concordo, a inclusive a base bíblica digna de ser citada na íntegra Ezequiel dezoito vinte, onde ressalta isso, a alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. E no versículo bíblico em questão, o interessante é que as gerações que são citadas pra maldiçoar são infinitamente menores do que aquelas no versículo subsequente para abençoar. Então, milhares de gerações pra quem se propô, pra quem se propuserem ser uma bênção. Então, em Cristo, ressalto isso, toda maldição é quebrada, é pra quem crê, é pra quem vive e pra quem reivindica isso. Pastor Benjamin César, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia. Que pensa o senhor sobre esse assunto, querido. Bom dia, J.R., bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores. Ah, eu concordo com os meus irmãos aqui, eu acho que a a maldição que está sobre toda a humanidade, que é a maldição do pecado, que está desde Adão sobre a humanidade, ela é em Cristo Jesus desfeita, né? Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, toda maldição fica no passado, coisas novas são apresentadas à frente e eu não não acredito muito nessa doutrina da maldição hereditária, né? E os textos aqui que já foram citados são textos muito importantes nessa discussão, né? Esse de Ezequiel, o de João nove também, então são textos que que nos ajudam a interpretar esse texto de Êxodo, né? Então, acredito que dessa forma a a chave pra gente entender isso é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo e e a forma que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Pastor Rafael de Almeida, muito bom dia, querido, seja bem-vindo, também queremos ouvir a sua opinião. É, vamos colocar o pressuposto, a revelação é progressiva, ou seja, quando Deus se revelou a Israel através de Moisés, o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus e das coisas espirituais era praticamente nulo. Então, algumas coisas que Deus diz na lei, diz da maneira como eles eram capazes de entender. Você vê, por exemplo, que eles demoraram muito pra perceber que só há um Deus verdadeiro, eles queriam que Deus era mais forte, mas pra eles entenderem que não havia Deus, né? Demorou um tempo. Observa a lei de Moisés, como as coisas são reveladas, né? Eu tô querendo colocar isso por quê. Jesus Cristo já diz uma frase muito forte, a gente, os pastores citaram João nove, eu quero voltar pro oito trinta e quatro, quem peca é escravo do pecado. O pecado cria um estado de dominação espiritual, o pessoal através do pecado fica debaixo do controle do diabo. E os filhos dos pecadores crescem nesse ambiente e o controle do diabo tendem a ser piores que os pais. Se cria um ciclo vicioso. Olha, por exemplo, essas famílias, esses pais que não tem vínculo familiar, saem tendo filho, estão cada semana com uma pessoa, aí as crianças crescem nesse ambiente de promiscuidade, elas chegam na adolescência sem perspectiva de casamento, elas se iniciam sexualmente muito cedo e vão mudando de relacionamento em relacionamento, e isso é um ciclo de maldição. Mas aí uma dessas crianças conhece, Jesus resolve viver diferente, se casa, a partir daí é um ciclo de benção. Então, assim, como é que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Porque quando os filhos não deixam o caminho dos pais, eles vão se tornando cada vez piores e o juízo do pecado também se torna cada vez pior. É o que está acontecendo com o Brasil fora da igreja. Olha o ciclo de perversidade moral aqui, olha a corrupção, né? E aí entra aquilo que a gente já falou, como é que Jesus quebra o ciclo? Quando a pessoa decide sair dessa vida de pecado, romper com o diabo, deixar de ser escravo dele e servir a Deus. Mas que quem permanece no caminho do pecado dos pais afunda cada vez mais? Sim. E aí vai a resposta de Jesus. Nem porque ele pecou, nem para que os pais pecaram, mas para que a glória de Deus se manifeste. Então, quando é que a glória de Deus se manifesta? Quando você enxerga que não apenas o pecado, mas o ciclo de maldição que ele cria são uma oportunidade da graça de Deus se manifestar. Você tira essa pessoa desse ambiente de promiscuidade e torna ela uma pessoa diferente. Isso é glória de Deus. A grande pergunta que se segue a essa é se seria essa explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves. Pelo que eu entendi, vocês não acreditam nessa explicação. Então, que explicação haveria? Como nós podemos identificar, entender, explicar de maneira clara e amorosa para os nossos ouvintes que eventualmente vivem uma luta deste tipo, não é? Existem aqueles que simplesmente questionam, simplesmente é uma questão apenas intelectual, é um questionamento sem nenhum tipo de envolvimento emocional, mesmo físico, não existe nenhum exemplo na sua casa, gente de muito perto, é simplesmente um olhar para fora, mas existem também aqueles que estão vendo isso dentro da própria casa e aí se perguntam, né? Por que que um bebê inocente nasce com uma doença grave? Por que que uma pessoa passa por uma dificuldade como essa? E aí essa é aquela, essa vira esta, né? Esta que a pessoa vive dentro da sua própria casa. Então, uma das possibilidades de reflexão seria esse texto. Se esse texto não responde a isso, qual é a resposta que vocês poderiam apresentar e o destaque foi do pastor Benjamim? Eu acredito, na verdade eu não acredito num Deus que faria um bebê nascer de uma forma de com uma doença ou alguma coisa assim, por causa do pecado dos seus pais ou dos seus antepassados, né? Esse seria um Deus muito cruel, né? No entanto, eu acredito sim numa condição da humanidade e de toda a criação afetada pelo pecado, né? Nós vivemos, nós somos pecadores e nós vivemos num contexto de pecado e o pecado não é só um ato, é um delito, uma ação, mas ela é uma condição do ser humano e de toda a criação que é afetada por esse pecado. Então, toda a criação, ela está afetada pelo pecado. Então, nós podemos inserir aqui nesse contexto, não só, né? As crianças que nascem com algum problema, mas também as catástrofes naturais, terremotos, tudo isso acontece, são, podemos dizer assim, acidentes da natureza, coisas que não seriam assim no plano de Deus, porque são afetados pelo pecado. De certa forma, toda a criação está afetada por esse pecado e Romanos vai dizer que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, tudo isso acontece sim por conta dessa consequência do pecado. No entanto, nós vivemos na esperança da revelação plena do Filho de Deus, da segunda vinda de Jesus, onde tudo, toda maldade, todo sofrimento terá o seu fim e então o reino de Deus será instalado plenamente, né? Onde não haverá mais choro, nem ranger de dente, não haverá mais sofrimento algum. Até lá, nós vivemos nesse, nessa, vamos dizer assim, nesse, nesse tempo onde o sofrimento está presente, mas também está presente a esperança, a bondade, aquilo que Jesus veio trazer pra gente como sinalização de um reino futuro, né? É, eu vejo, na verdade, assim, o homem na criação teve uma genética, depois da queda do pecado teve outra, né? Com o pecado veio a morte, né? E muitas coisas mudaram no próprio interior do homem. Então, vamos, vamos supor que uma carga genética fosse perfeita no início e depois da queda do pecado, isso foi quebrado. Então, isso vai gerar certas falhas que, juntando com outras falhas, podem gerar certos problemas e aí seria a consequência do pecado, como o pastor Benjamim acabou de falar. E aí, então, surgiriam-se coisas parecidas. A gente sabe que isso está muito mais ligado à genética do que à maldição. É, na verdade, o que causa é a parte desses defeitos de nascimento é uma coisa chamada mutação, né? Nosso gene que deveria produzir uma pessoa perfeita sofre uma mudança lá na escrita, alguma coisa vem escrita errado e aí, pra explicar de maneira simples, né? Você tem um projeto escrito no seu código genético, alguma coisa borra naquele projeto a pessoa, isso não são todos, mas parte dos defeitos de nascimento, defeitos físicos, vem disso aí. E aí, onde a gente quer chegar. Quando o homem escolheu o pecado, ele escolheu a corrupção. E a corrupção afeta todas as áreas da vida, até o código genético. E quanto mais o tempo passa, mais essas corrupções do código genético aumentam e se espalham. A natureza perfeita criada por Deus foi corrompida. Foi corrompida. Ah, mas não fui eu que escolhi. Não, mas as decisões não são só individuais, muitas decisões são coletivas. Quer ver como a decisão é coletiva? Se você não nascer num país da África, na maioria deles, provavelmente vai ser muito mais pobre do que nascendo aqui no Brasil. Vai ver o que os missionários contam lá no meio da África ali, quantas vezes as pessoas comem por dia? Que oportunidade de medicina eles têm? Compensa, se não tivesse nascido num país da Europa, mesmo sendo pobre, seria muito mais rico. E também a facilidade, pastor. E essa é uma decisão coletiva. A facilidade também leva a pessoa, porque ela pode ter escolhas e, por exemplo, muitas coisas... Eu quero ilustrar só o seguinte, para eu só concluir, que você não escolheu nascer aqui, mas o fato de você ter nascido daqui já determina que oportunidade você vai ter, onde você vai estudar, onde você vai comer. O desenvolvimento que você terá. A questão é, isso é dado. E se volta até a questão que o pastor Rafael aqui falou anteriormente, acerca do ambiente que essa pessoa é inserida e as probabilidades de desenvolver no futuro, dependendo do que seus pais vão lhe ensinar. Então, uma criança, ela pode nascer num ambiente onde vai ser ensinado algumas coisas que são erradas, as olhos éticos, mas ela tem a opção de algum momento da vida de romper com isso, de quebrar isso. Um dos motivos, por exemplo, lendo um pouco a respeito, a gente vai entender que quem fuma, por exemplo, na gravidez, já gera um risco para o feto. Então, a gente tem que entender também que as escolhas que a gente tem, ligando tudo ao pecado e a corrupção que o pecado pode trazer, pode gerar certos danos, que depois a pessoa vai se queixar, aí, né, e vai ter suas consequências. Vamos tentar trazer para a questão boa do ser humano. Mesmo uma pessoa que nasce com limitações, dependendo das escolhas que fizer, pode ter uma vida plena e realizada. Tinha um homem que se tornou, assim, contraparente, né, da família do meu pai, que era cego no início do século XX. Cego no início do século XX. Não tinha nenhuma, nenhum, a sociedade não estava, não estava preocupada com deficiente físico. E ele começou um negócio que sustentou toda a família. O cego. Agora, a pergunta que se faz, uma delas é o seguinte, por que que isso acontece na casa X e não acontece na casa Y? Por que que foi exatamente na casa X, onde a irmã fulana mora, irmão fulana, por que que aconteceu com ela? E é, tudo bem, vocês estão dizendo que o princípio, origem de tudo isso é o pecado, é a corrupção produzida pelo pecado, é aquilo que vem desde o Éden para cá. Nos trouxe isso. Isso corrompeu a humanidade, produziu péssimas escolhas, produziu péssimos comportamentos, produziu mutações genéticas, tudo bem. Até aí eu acho que as pessoas estão basicamente unidas, dizendo, olha, eu creio que seja isso aí. Agora, quando a coisa chega na casa A e não chega na casa B, a pessoa diz, por que, por que aqui? J.R., eu, eu penso o seguinte, que essa é a pergunta que nasce no coração de Jó, por exemplo, né? Jó, um cara bem sucedido, um homem feliz, com muitas posses, rico e de repente ele perde tudo, perde seus bens, perde sua família, perde sua saúde e fica num sofrimento terrível, até sua mulher o abandona. E ele questiona Deus, por que a mim? Eu sou um homem justo, por que Deus? Eu, todo esse sofrimento caiu justamente na minha casa e não na casa do meu vizinho, que é muito mais ímpio e violento do que eu. Por que a mim que sou um homem justo? E ele passa boa parte do livro questionando a Deus sobre isso. E é interessante que Deus permanece em silêncio, até que Deus resolve falar. E quando Deus resolve falar, Deus não responde uma pergunta sequer do que Jó questiona. Ele fala sobre outra coisa e a palavra de Deus é muito interessante porque coloca cada pessoa no seu lugar. Coloca Jó no lugar dele, no lugar de humano, de uma condição pecadora e ele chega questionando a Jó. Deus pergunta assim, Jó, quem é você? Aonde você estava quando eu coloquei cada estrela no lugar, quando eu criei todos os astros, quando eu criei a terra, quando eu criei tudo que você está vendo? Onde é que você estava, Jó? Você é apenas um humano finito, você não tem uma visão da eternidade. Eu sou Deus, eu que te criei, eu que tenho uma visão plena da eternidade, eu sou o alfa e o ômega, eu vejo o início e vejo o fim, eu vi o primeiro homem e vou ver o último homem. E Deus coloca cada coisa no seu lugar. Então, essa história nos faz pensar assim, poxa, com que autoridade nós questionamos os planos de Deus? podemos sim sofrer, isso é normal do ser humano, nós vamos sofrer quando quando essas dificuldades baterem a nossa porta, a porta da nossa casa, mas o importante é o que fazer com esse sofrimento? Colocar aos pés de Cristo que também sofreu, que passou pela cruz, que também teve o seu vale da sombra da morte, mas que estava o tempo todo confiante no seu pai. Assim deve ser a gente também, ao invés de questionar os porquês de Deus, confiar em Deus. Dentro de um dos textos que você usou, pastor de João nove, que fala que foi pra glória de Deus que nasceu, é como é que a glória de Deus se manifesta? No que a gente já já tem como normal? Ou no que a gente tem como como que não é normal? O que não é normal é só apenas mais diferente, é apenas mais improvável e amar o que já é normal é fácil pra qualquer um. Então, às vezes até pra pra que o amor de Deus se manifeste de uma maneira muito mais clara, muito mais mais forte, amar o que é diferente, às vezes é muito mais importante do que amar o que é normal. O interessante é que dentro desse contexto, a Bíblia, ela é repleta de histórias de pessoas que tiveram histórias de resiliência pra contar, superações pra contar. Então, a crise é uma frase clichê que a gente ouve, mas a crise é assim, um terreno fértil pro milagre. Então, uma casa escolhida pra viver uma dificuldade, por que não seria uma casa escolhida pra viver um milagre? Então, a gente normalmente olha pelo prisma humano, com a dificuldade de olhar pelo prisma de Deus, claro, como se possível fosse, mas com esforço, né? Esse significado é muito importante, né? Eu acho que o grande, desculpa, acho que o grande canalha é o cara que chega, sobe no púlpito e fala, não, se você for fiel, nada de ruim vai acontecer com você, porque isso é mentira. Verdade. E aí, quando acontece, o cara se escandaliza com Deus. Isso. Entendeu? É o cara que chega e fala, não, se você tiver fé, você vai ser curado, mas eu não fui curado, então, porque você não teve fé. É muito fácil. E a culpa acaba sendo nossa, de um evangelismo muito material, né? Não, eu curo todo mundo, menos quem não crê, assim é fácil. E que Jesus já deixou alerta ao contrário, no mundo tereis aflições, né? É, é que eu queria chegar, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós vamos, o sofrimento vai passar quando nós ressuscitarmos pra estar pra sempre com Deus, tivermos um corpo glorificado e o diabo vai estar lançado com todos os perdidos no lago de fogo. Aí é o porvir, é a bem-aventurança. Aqui, aqui tem acidente, aqui tem enfermidade, aqui tem filho que nasce com problema, aqui tem, e a gente tem que ser forte pra enfrentar essa realidade, porque nós ainda não passamos pra andar de cima. E tem que ter, e não pode criar. Então a questão é como você vai reagir à adversidade, porque ela vai vir, pra alguns pior do que pros outros. É, 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 isso é, é a questão do livro de Jó, que a grande questão, o pastor Benjamin falou, a grande resposta do livro de Jó é porque o sofrimento alcança o justo. E assim, mudar o que já aconteceu, é, é, basicamente impossível. Porém, usar isso que aconteceu pra que o nome do sangue seja glorificado, isso sim é possível. Pergunta a uma de nossas queridas ouvintes aqui pelo WhatsApp, muita gente participando pelo nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, também aqui no nosso Facebook da Rádio noventa e três FM, tem um post aqui com a foto dos nossos debatedores, cê pode conhecê-los e também trazer a sua opinião, questionamento aqui na nossa página, aqui um ouvinte dizendo, Jó, tá, eu acabei de perder meu filho, eh, isso tem três semanas, será que eu tô pagando pelo que eu fiz no passado, quando eu aprontei muito? Eu sou, eu tô desesperada, eu eu sou evangélica agora, será que eu tô pagando por tudo que fiz no passado, eu não consigo nem dormir, ah, e pede orações aqui a nossa ouvinte, a pergunta dela é essa, correto? O falecimento do filho é resultado do que ela fez no passado? É desse jeito que ela se sente, por isso que eu eu falei com com os irmãos no no início sobre a necessidade de respostas claras e amorosas, porque são questões que envolvem a alma, não é uma coisa superficial, não é a resposta A ou B, são questões que às vezes as pessoas falam, as pessoas chegam e falam, ou insinuam, então cê imagina bem que uma pessoa numa situação como essa tem alguém insinuando de que a responsável pela morte é ela mesma. tentando culpar a pessoa, tá entendendo? Olha como se sente uma mãe ou um pai numa situação, uma circunstância como essa. A irmã nos diz que Deus tem contado em suas mãos todos os nossos dias, não é verdade? Então assim, quem decide quem vai, quem fica, não somos nós, é o senhor e ele decide a hora de ir. Tem uma irmã, a gente tava discutindo isso na igreja, né, BD, e aí minha irmã contou o seguinte testemunho, ela tinha uma amiga que era crente, irmã de oração fiel na igreja, o filho dela ficou doente, ela começou a orar e começou a batalhar em oração, tem uma irmã que ela falou, Deus, se o senhor não curar o meu filho, eu não te sirvo mais, eu vou largar o evangelho. Deus curou o filho dela. Com o filho, desde que entrou pra adolescência, só deu problema, até que finalmente ele morreu cortado por metralhadora da polícia, ele virou bandido. Então por que que Deus ia levar o filho dela? Pra ele, pra ele morrer ainda na inocência, porque Deus sabia o que ele ia ser quando crescesse. De tanto que ela insistiu, Deus deixou ele vir pro testemunho. Onde é que eu quero chegar? A gente não sabe pra onde vai a nossa vida. A gente não sabe pra onde vai a vida da pessoa. A gente não sabe. É aquela questão de Jó, você não é capaz de entender os caminhos de Deus. Nenhum pai tá preparado pra perder os filhos. Meus pêsames, irmã. Mas acalma o teu coração. Se Deus quisesse tratar alguma coisa contigo, trataria contigo. Deus não ia matar o teu filho pra te ferir. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Com base na experiência que o senhor trouxe, a mãe se sentiria culpada por ter pedido a Deus a sobrevivência do filho? Olha, eu acho, eu acho que nesse caso ela aprendeu a lição. Você tem que chegar e falar, Deus, eu amo demais meu filho, eu não tô preparado pra perdê-lo. Uma vez meu pai orou isso comigo. Eu tava com uma crise grave de apendicite. O médico não queria nem operar, porque ele falou, não adianta. Ele tá morto já. Em tantas horas ele vai entrar em septicemia. Deus começou com ele, ele falou, doutor, não brinca de Deus, faz o teu trabalho e eu vou orar. Ele contou na igreja, ele falou, eu orei pra Deus. Eu falei, Deus, assim, eu vou chorar se eu perder meu filho, mas isso não vai mudar meu relacionamento contigo. Deus foi misericordioso e me curou. E hoje eu sou pastor, né? Se fosse melhor a minha vida acabar naquela hora, Deus teria levado. Então, por maior que seja a dor, a gente às vezes tem que aceitar e seguir em frente. Sabe, imagina um país que passa por uma guerra. Aquela enchente de Friburgo, eu não conhecemos, eu soube de um pastor que perdeu três pessoas da família. Uhum. Pastor. Não, eu visitei uma pessoa, uma viúva de pastor. Uhum. Estavam ambos dentro da mesma casa e chegou uma hora que ele disse, eu entrevistei, chegou uma hora, ele disse pra ela, eh, passa por aquela portinha, tinha uma pequena porta, vai, ele teria que empurrar, só sairia se fosse alguém empurrando. Uhum. E ela disse, e você? Ele falou assim, eu vou ficar. Uhum. Então, ele estava pronto pra isso, mas o ponto, pastor, é o seguinte, é que se eu tenho condições de mudar a vontade de Deus, com a minha oração, de alguma forma, eu me tornei responsável por esse ato. Quando o senhor declara, sem nenhuma dúvida, a soberania de Deus, Deus tá vendo todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, o tempo certo, eu tô querendo só lidar com isso, porque eventualmente tem uma mãe, um pai ouvindo a gente, e o senhor, meu filho virou bandido, eu orei pela vida dele, então eu orei errado? Não, olha só. Eu não deveria ter orado? Ela falou, Deus, se o senhor não curar meu filho, eu vou te deixar. Sim. Ela quis colocar Deus na parede, Deus falou, ah, é? Sim. Lição prática, o, 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 J.R., é a lição de Davi, quando o filho dele tava doente, ele jejuou, ele orou, ele se colocou na presença de Deus e não saiu de lá, enquanto o filho teve vivo. Quando ele soube que o filho morreu, levantou, tomou banho, fez, se, se arrumou, sacrificou a Deus e foi levar a vida dele. E ele falou, como assim? Ele falou, enquanto ele tava vivo, eu lutei pela vida dele. Deus levou. Eu, eu tenho uma preocupação. Só pra fechar aqui, então assim, não é não interceder pela pessoa, é não dizer pra Deus, Deus, se o senhor não curar, eu não ando mais contigo, você tem que confiar em Deus, você não sabe a vontade de Deus, então ora e intercede. Mas a dúvida, pastor, é se Deus, se Deus mudou de opinião pra mostrar pra ela que ela tava errada e por conta disso, deu a ela uma punição, quer ver o filho morto pela polícia. Não, e uma preocupação maior, eu não sei a idade desse filho nessa circunstância, mas o perigo de falarmos isso como uma, claro, não é uma via de regra, é um caso isolado, mas parece que esse filho não tem a liberdade porque ele tá condicionado a oração da mãe, se ele vai viver ou não. Então, pra quem nos ouve, pra deixar claro isso, é claro que essa pessoa, esse filho, se ele tem essa possibilidade de lidar, de orar, de mudar, há uma decisão, porque a gente tá aqui tratando de responsabilidade pessoal, então oração de uma mãe que pode fazer o filho morrer, ou que pode fazer o filho viver, se esse filho, ele tem condições de ter relacionamento com Deus a ponto de se posicionar ou não, vale ressaltar a responsabilidade pessoal dele, porque aí, falando assim, parece que a vida dele tá na mão de orar pra ficar ou não. É um exemplo, é um exemplo, como a gente deu o exemplo, o pastor deu o exemplo, a gente tem que discutir o exemplo, pra ficar claro, por exemplo, que dá uma impressão de que Deus puniu a mãe, porque a mãe botou Deus na parede, e quem pagou o preço disso aí foi o filho, não, eu sei, pastor, é porque fica, dá essa impressão, aí eu tô trazendo só as impressões, até pra pessoa mesmo, responder, os companheiros, responder, pra gente entender, porque quando lança e dá a impressão de, aí precisa responder, pra não ficar com essa impressão, diz esse que te olha, então, a mãe pediu a Deus, botou Deus na parede e uma mãe ou um pai, no momento de possível perda do seu filho, ele pode botar Deus na parede, sem querer botar Deus na parede, tá falando por causa das emoções, chuta o balde, tem gente que grita, não tem isso, tem gente que berra, tem gente, e aí depois o seguinte, olha, você disse aquilo no momento de grande emoção, de pressão, etc, então agora, cê vai ter o seu filho, mas ele vai ser morto pela polícia. Eu penso que a vontade de Deus, ela permanece em todos os momentos, mesmo que eu ore, o que vai, o que vai se cumprir é a vontade do senhor, eu penso assim, agora o futuro da gente tá ligado às nossas escolhas, né, como Deus falou pra Moisés, ó, tá aqui a vida, tá aqui a morte, escolhe a vida pra que você possa viver, agora, a oportunidade que Deus deu a ela e a e ao filho, né, o final da história, o que eu penso é que foi, foi uma consequência das escolhas que ele fez, uma consequência da da vida. E não dela. E não dela. E não uma punição de Deus por ter colocado. Não, com certeza. Deus na parede. Quando o Ezequias quando ora pra viver e Deus permite ele viver, quer dizer, foi uma oração pessoal, é a vida dele, é a escolha dele e não terceirizando essa decisão, então é aí que fica complicado o negócio, a responsabilidade é pessoal. Em Deus não há sombra de variação alguma, né, isso que a Bíblia diz, então Deus não fica de bom humor ou mau humor, a a a maneira que nós nos relacionamos com ele, eu não penso. Eu fico preocupado também com a visão acerca de Deus que a gente tem ou que a gente reproduz nas nossas igrejas. Eh essa essa frase, essa pergunta, essa dúvida da nossa ouvinte aí pelo WhatsApp, ela é ela é denunciadora para os líderes, pastores da do nosso país, né? Que que Deus é esse que nós estamos pregando, que faz uma 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 crente no Senhor Jesus Cristo achar que Deus eh matou o filho dela pra punir um pecado que ela cometeu na sua juventude antes mesmo dela se converter, né? Que Deus é esse, né? Um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que tá com eh pronto a a a julgar-se, vingar das pessoas, né? O nosso Deus eh é aquele que nós encontramos em Jesus Cristo, que acolhe, que diz que a a eh perdoa os pecados, que ele não julga, mas sim salva, esse é o nosso Deus que nós devemos pregar. Que está com a gente na nossa dor também. Exatamente. O vinte aqui no nosso WhatsApp dizendo meu filho nasceu perfeito com um ano e sete meses, fez uma cirurgia, uma medicação errada na veia dele, o paralisou totalmente hoje com doze anos, muitos falaram, né? Já ao longo desses anos, todos que Deus estava nos castigando por causa dos nossos pecados, eu nunca acreditei nisso, pois é o meu Deus que me põe de pé, todos os dias, testemunha, uma de nossas queridas ouvintes, eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, a participação dos nossos amados ouvintes, trazendo suas reflexões sobre esse assunto, tem mais, hein? É justo ser cobrado por algo que nós não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Nós estamos refletindo sobre esse assunto a partir da pergunta que fez a nossa ouvinte, com base no texto de Êxodo vinte, versículo cinco, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e aí já discutimos aqui, significa que como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais? Discutimos também, seria essa a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves? Quero continuar ouvindo a sua opinião e a sua participação aqui na noventa e três FM, sempre um privilégio ter você com a gente aqui na melhor. Na noventa e três FM, J.R. Vargas e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores e então você acha que Deus cobra os erros dos pais nos filhos, oitenta e nove por cento dos ouvintes por telefone, dizem que não acreditam nisso e setenta e um por cento deles no site também não acreditam. Muito obrigado pela participação dos nossos queridos e amados ouvintes, nós continuamos a debater o tema de hoje e a sua participação pra gente é muito importante em todo o tempo e sempre uma certeza, nós não sabemos o que acontecerá, mas sabemos quem sabe o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso, não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer e tudo pode fazer e você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas. No programa de hoje o bispo Jaime Coelho, a pastora Carla Regina, menina da mesa de hoje, o pastor Benjamim César, o pastor Rafael de Almeida, gente, aqui uma de nossas ouvintes, aliás, um deles disse o seguinte, posso até não pagar pelos erros dos meus pais, da minha mãe no caso, mas ela tinha um gênio ruim, rapaz, uma genética agressiva, noto que tem todos os mesmos comportamentos que o dela e essa genética, hein? Temos como mudar isso baseado na palavra de Deus? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Eu queria que o primeiro passo a reconhecer, ele já reconheceu, já identificou que algumas características que não são benéficas pra ele. Então, em Cristo, a possibilidade de mudança, de crescimento, de progresso. Mas o primeiro passo é reconhecer. Uma coisa que a gente tem que pensar, falando até só com base em temperamentos, né? É que não existe temperamento certo, temperamento errado. Existe o lado ruim do temperamento, o lado bom do temperamento. Todos eles. Todo mundo nasce com um temperamento que Deus deu e acabou. Ponto final, foi herdado pelos pais, uma parte de herança, a gente sabe muito bem disso, uma parte inata. Agora, a gente tem que aprender a explorar o lado bom do nosso temperamento. E tentar minimizar o lado ruim do temperamento. Assim, a gente vai conseguir, com certeza, ter uma vida melhor, de maior qualidade e tendo melhores resultados, com certeza. Partindo do que disse o bispo Jaime, eu acho que a autoconsciência e a autoaceitação são o primeiro passo, né? A gente fica se medindo com os outros, querendo ser igual aos outros. Deus te fez diferente pra diferente, pra cumprir propósitos diferentes, quer dizer, a gente tem que se aceitar do jeito que é e aceitar os outros do jeito que são. E aí, a pergunta é, quais são as minhas qualidades? Eu tava brincando com a minha esposa no carro, ou voltando pra casa, que assim, eu tenho facilidade pra aprender, quando é mais na área de lógica e tal, mas pra música e pra esportes, eu sou uma negação. Fala, Deus é justo. Ela falou pra mim, ela falou, tá certo. Assim, eu não consigo, eu tenho essa limitação. Eu até brinquei, falaram, não adianta a tentar ser do Ministério de Louvor, porque nunca vai dar certo. É. Na hora do futebol, eu vou lá fazer outra coisa, porque senão eu passo vergonha. Eu entrar em crise por isso é besteira, eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou entrar em conflito me julgando pelo que eu não sou, vou focar naquilo que eu sou bom e respeitar, e não ter inveja do outro, e vou respeitar o outro nas qualidades dele. Sim. Por exemplo, a questão da distinção entre ser sincero e grosseiro, a gente precisa dar muito bem pra diferenciar uma coisa da outra. Você não precisa deixar de ser sincero pra não cumprir com a grosseria. Você elimina a grosseria, mas continua sendo sincero. Imagina você tentar ser outra pessoa. E uma coisa ruim, Jota, que acontece é que as pessoas quando tentam dar conta de ser a outra, adoece. É. Eu 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 gostei dessa pergunta do nosso ouvinte, porque ela faz uma ressalva interessante nesse tema da maldição hereditária. Porque quando a gente fala em maldição, a gente pensa logo em algumas características assim, muito místicas, muito transcendentes, que está sobre a a vida das pessoas. No entanto, aquela história do pecado que influencia na natureza, ela também influencia na questão cultural e emocional das famílias. Então, há determinados contextos e culturas, costumes familiares que são herdados de geração em geração, mas que são costumes pecaminosos e que precisam sim ser quebrados, mas não naquela ideia mística de uma oração de quebra de maldição, mas sim de se revertir da mente de Cristo e questionar os seus próprios padrões herdados por sua família. Será que ser negligente com suas finanças, ser um cara gastador, gastar mais do que tem, isso é um padrão do reino de Deus? Não, mas pode ser um padrão herdado pela família e a pessoa é daquele jeito e é preciso se questionar sobre isso, se revertir da mente de Cristo e quebrar com esse ciclo cultural pecaminoso da sua família, isso é necessário. Vamos trazer uma coisa daquela irmã que falou da culpa pelos pecados do passado? É, a Bíblia ensina que quando você aceitou Jesus como salvador, é como se você tivesse sido crucificado ou crucificada com ele. Então, aquilo que aconteceu antes de você aceitar Jesus, morreu. Também quando você se arrepende dos seus pecados e confessa, é como se esses pecados tivessem sido também empregados na cruz. Então, não dá para o diabo te alcançar pelo que você já fez e se arrependeu. O que existe é que enquanto você está em pecado, o pecado abre a porta para o diabo alcançar a tua vida e aí sim, você precisa se arrepender dos pecados que você ainda está praticando, os outros não te alcançam. O problema é quando a diversidade vem e a gente fica querendo buscar uma causa lógica imediata e nem sempre tem. E isso é que martiriza. E a expectativa de não sofrer, eu acho isso muito ruim. Parece que eu estou sendo duro, mas assim, eu estou querendo justamente livrar do sofrimento. Se você criar a expectativa de que coisas ruins não podem acontecer com você, quando acontecerem, você desmonta. Eclesiastes 9, 2 fala acerca disso, que o sol mais para todos e que as coisas vão acontecer tanto para justo quanto para ímpio. E uma coisa, outra coisa que vale a pena ressaltar é acerca da morte. Como nós vivemos a morte, tá? Ninguém quer morrer, tudo bem, não vou ser hipócrita. Mas pra nós, enquanto justos, pra nós, enquanto em Cristo, assim eu vou dizer, a morte pra nós não pode ser algo extremamente ruim. Tudo bem, as condições pelas quais a pessoa se vai, pode ser muito dolorida, uma enfermidade, um acidente, alguma coisa assim. Mas a certeza de que essa alma está com Cristo, eu repito, não quero ser hipócrita, porque a pessoa não vai viver o seu luto. Mas peraí, Deus recolheu, tá na glória, tá melhor do que nós. Eu sei que parecem frases de efeito, mas a luz da palavra de Deus está com Cristo, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, é infinitamente. Ouvinte contando aqui, acho que eu tenho, eu acho que não tenho uma filha especial, acho que Deus permitiu que isso acontecesse pra que eu me achegasse a ele, porque eu era do mundo, pecadora, hoje em dia estou na presença do senhor, realmente tudo na minha vida mudou, estou muito diferente porque na minha família só eu sou evangélica, conta uma querida ouvinte que manda inclusive a foto da sua filhinha querida e amada, então ela ela apresenta uma perspectiva de que esta situação a aproximou de Deus, ela ficou mais perto de Deus por causa deste momento de sua vida e a sua filha de alguma forma revela pra ela o amor de Deus. Então esse é o entendimento dela que graças a Deus ela teve e e ela mantém esse entendimento e também tem um outro aspecto aí que talvez não seja nem adequado a gente aprofundar agora, mas tem essa esse olhar, né? Esse entendimento de que olha Deus me deu, eu vou cuidar com muito amor e muita gente percebe o amor mais puro, o amor mais sincero, é a percepção que me parece que esse ouvinte nos traz, eu quero agradecer. É uma oportunidade muitas vezes se tornar melhor, passar por algumas coisas, na verdade ser refinado, passar por algumas coisas levam a gente a refletir um pouco mais e é verdade que vamos ser sinceros, né? Situações da nossa vida nos aproximam mais de Deus, é fato, isso acontece. Outro ouvinte trazendo opinião sobre esse assunto, dizendo quem vivem em pecado sem Cristo, seus filhos também vivem em pecado e por isso a maldição os alcança. Em Cristo os pecados são confessados e perdoados e a maldição não os alcança, diz provérbio, dizem provérbios vinte e seis dois, que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Exato. É a opinião de um dos nossos ouvintes, cês tão de acordo? Exatamente, ó, ele, inclusive eu tava conversando isso com os com os meninos que eu trouxe aqui comigo hoje, no carro vindo pra cá, porque na verdade, eh, um exemplo muito claro sobre algo que pode acontecer e não acontece quando eu busco uma transformação de Deus em minha vida, é o exemplo de Jacó, eh, o irmão de Jacó estava procurando pra matar Isaú e a Bíblia diz que ele ficou só com Deus, lutou, foi transformado, já não existia mais Jacó, só existia Israel, quando ele atravessa o o Valdejabó, quem ele encontra? Isaú, e aí todo mundo talvez deve ter pensado, vai rolar sangue, não rolou, porque Jacó não existia mais, então quando a causa se elimina, e aí é uma, é um fato, mesmo que existam, eh, as trevas trabalhem pra usar certas situações no passado da nossa família, pra que elas venham se repetindo, pra que se torne uma verdade espiritual e que as pessoas pensem que isso, eh, vai, vai durar eternamente, quando eu quebro o ciclo em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, eu quebro o ciclo, aquela maldição já não faz mais parte da minha vida e com certeza também não fará mais parte da minha posteridade, no sentido de, de, de olhar dessa maneira como maldição, né? E, 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 e coisas que o inimigo vai tentando implantar de geração em geração em Cristo, nós quebramos isso e temos uma nova vida. E muitas pessoas ficam lamentando muito o que se passou e pouco mais que tenha, e a sido dolorido, eu costumo dizer que o cheiro do passado não se compara com a fragrância do futuro que Deus está preparando, é uma escolha viver do cheiro do passado, mas também é uma escolha poder sentir esse novo perfume que Deus prepara pro nosso novo viver. E aí quando eu olho isso, algumas bases bíblicas me vêm à mente, mas eu ressalto aqui quando o, o Salmo de Asaf 73, quando ele vê a prosperidade do ímpio e fica meio deprimido, meu Deus, porque parece que eles estão prevalecendo, parece que o outro tem vitória e eu não tenho, parece que a luta só acontece comigo, mas não acontece com o outro, até que ele entra no santuário do senhor e percebe que o fim é o que vai demonstrar diferença entre eles. Então, às vezes, a gente anda muito com o olhar voltado pra terra e eu sei que é difícil ter o olhar voltado pro céu, mas não vejo uma forma diferente de conseguir viver, como disse aqui o pastor Rafael, é com essa síndrome de eu não posso sofrer, com essa síndrome de nada vai me acontecer. Não, que o senhor nos guarde, mas se porventura vier a acontecer, ainda assim nós queremos que ele é fiel pra nos sustentar. Ouvinte dizendo, sou cristã, tenho um filho com microcefalia, ele também é tetraplégico, com paralisia cerebral, no início me culparam, meu filho ficou internado trinta e quatro dias entre a vida e a morte, na UTI neonatal, eu louvei o hino consagração e ali no hospital tal, três pessoas voltaram para o senhor. É difícil, mas Deus é fiel, maravilhoso e digno de toda honra, glória e adoração. Que Deus lindo compartilha essa nossa ouvinte que não fala de outro, fala de si. Poderia ter tirado o pior do pior, mas decidiu tirar o melhor do que aparentemente seria o pior. Assim, sem hipocrisia, nós não desejamos que esse tipo de sofrimento alcance nenhum dos ouvintes, ninguém. Sim. E nós somos profundamente solidários com quem sofreu. A gente não tá querendo minimizar o teu sofrimento, falar, ah, isso é assim mesmo, não. A gente sabe que a dor é grande. Sim. Graças a Deus, eu acho que nenhum de nós tem esse testemunho pessoal pra contar, porque ninguém deseja passar por isso, mas quando acontece, você não tem escolha se não lidar com aquilo. E a questão é, você vai deixar que isso transforme a sua vida numa existência infeliz? Ou você vai procurar caminhos pra viver e ser feliz a despeito da diversidade? Talvez seja melhor a lembrança de um filho que você teve por pouco tempo, do que a eterna dor da perda. Foca em tudo de bom que ele trouxe pra tua vida. Se você tem um parente com uma deficiência, se você nasceu com uma deficiência, ok, isso te limita, mas não te impede. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte, você continua sendo filho de Deus, você continua sendo um ser humano completo, você pode aprender, você pode realizar, faça aquilo que você possa fazer, viva com intensidade, porque a vida, ainda que não seja plena, ela é uma imensa oportunidade de realização de felicidade. Assim, não deixa isso te paralisar, te sugar, te tornar uma pessoa amarga. E Deus sempre está conosco, né? A palavra diz que Deus é Deus de montes e Deus é Deus de vales. Deus é Deus nos momentos altos da nossa vida e Deus continua sendo Deus Deus nos momentos baixos da nossa vida. Ouvinte compartilhando aqui, ele conta que ele é bissexual, mas ele não aceita isso nele, ele não entende o porquê Deus deixou isso acontecer com ele. São palavras dele. Será que isso tem a ver com algo que meus pais fizeram no passado? Pergunta. Meus pais não sabem, pois tenho medo de eles se sentirem culpados por algo. Compartilha um dos nossos ouvintes nos acompanhando agora e ouvindo vocês por uma palavra direta e objetivo ao coração dele. Nessa hora fica até, a gente fica solidário, mas a preocupação é que ele, primeiro, porque Deus deixou acontecer isso comigo? É, a nossa natureza pecaminosa já foi aqui citada, é decaída, nós somos humanos, somos propensos a uma série de inclinações na nossa carne e aí no seu caso, meu querido, pode ter sido desenvolvido pra essa área, mas em nome de Jesus, traz pra cruz e aí eu ressalto uma vez mais, ninguém aqui tá dizendo que é fácil, porque poderia ser em qualquer outra área, mas em Cristo a possibilidade de vencer, em Cristo a possibilidade de resistir, em Cristo a possibilidade de deixar na cruz, como aqui fora dito, a fim de que o senhor lhe dê uma nova oportunidade pra viver uma nova vida com ele. Deixa eu ver se eu entendi, pastora, só pra ficar claro, vocês disseram anteriormente que não é o que o pai e a mãe fizeram que produzirá no indivíduo isso, ou seja, primeira resposta pra ele, pelo que eu entendi do que vocês disseram anteriormente foi, os pais não são culpados pelas suas escolhas, é isso? É bom a gente fazer aquela ressalva que a gente tava mencionando anteriormente, das culturas pecaminosas herdadas familiarmente. Comportamento. Exatamente. Então pode, não tô dizendo que é esse o caso, que a gente nem conhece o ouvinte, mas pode ser que uma determinada, um determinado tipo de criação tenha gerado esse tipo de comportamento, sim. Sim. Então existe, então vamos lá, só pra poder ficar claro então, existe uma possibilidade aqui, como uma pessoa que fuma, mesma coisa, o pai fuma, aí o filho fuma. Exatamente. É uma questão espiritual? Não, é uma questão comportamental, ele aprendeu como é que ele vive ali, pode então ser que uma das causas, alguma questão envolvida dentro de casa. Algum acidente. Mas a questão dele me parece que o que eu entendi dele, e aí eu posso tá entendendo errado, mas me parece bastante claro, é que ele não está querendo permanecer nisso. Sim. Ele pede uma mudança, ele tá querendo exatamente isso aqui. E aí a coisa de Cristo pode quebrar isso. Ainda que tenha sido isso, isso cabe a ele agora, com a graça de Deus, revirar essa história. É, JR, eu queria falar em primeira pessoa, falar com ele. Pois não, é isso aí. A coisa que eu quero te dizer é o seguinte, a gente vive numa cultura preconceituosa, todo pecado sexual é grave porque ele é cometido dentro do corpo. Então assim, o seu pecado sexual é grave, mas não é mais grave que os outros pecados sexuais. Sim. Eu não vejo em que você é pior, por exemplo, que um crente que vive em fornicação em adultério. Eu vi, eu li uma pesquisa que dizia que, acho que nos Estados Unidos, 80% dos homens cristãos, eu não sei se é lá, eu não tô agora exatamente com o país exato, mas consumia pornografia, isso, isso também é prostituição. Então assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu pecado não é pior do que os outros. A segunda é que todos nós nascemos com pendor pra algum tipo de pecado e temos que lutar com ele todos os dias. Eu, inclusive, tá? Eu não tenho pendor pra esse pecado, mas tem pra outros. E eu luto com eles todos os dias. Então, não se sinta pior que os outros por causa do seu pecado. A terceira coisa é o seguinte, Cristo tem poder pra te libertar do pecado. Não é que a sua carne não vai querer pecar, é que você vai ter forças pra não pecar. Se você buscar a Deus, vai chegar uma hora que você vai olhar pra tua carne, ela vai continuar querendo pecar, mas você vai ter força pra dizer, não, você não vai, eu vou ficar com Cristo. Exatamente. Então, se liberta da culpa e projeta tua fé em Cristo, você pode vencer o pecado pela fé. Não tô dizendo que vai ser fácil, tá? Não tô dizendo que vai ser fácil. E eu não estou dizendo que vai chegar um dia que você não vai sentir vontade de pecar. Bom, eu não cheguei nesse dia ainda. Eu não sei vocês aqui. Mas você olha pro pecado, ri e fala, não, não te quero não. Essa é a grande questão. O crescimento espiritual te dá autoridade pra vencer os teus pecados. Então, é essa questão. É, não se sinta pior que os outros, tá? Não, 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 não ache. Uma coisa que ele precisa evitar, pastor, é de tentar buscar, é, certas explicações. Tem coisa na vida que não dá tempo pra gastar. Não dá pra gastar tempo buscando explicações. Você tem que entender, é realidade, acontece. Então, você fala assim, tá acontecendo, vendo? Mas em Cristo eu posso vencer tudo isso. Eu posso buscar uma mudança. Às vezes no processo de cura, você tem que voltar pro local onde o pecado começou, passar por um processo de arrependimento, de cura, de perdão e aquilo traz cura. Então, às vezes a opção, por exemplo, sexual, homossexual nasce de um momento de abuso. Talvez você tenha que voltar a esse momento pra passar por um processo de cura, de perdão diante de Deus. Mas assim, você pode em Cristo ficar mais forte que o pecado. Esse enfrentamento, esse enfrentamento, parece ser a postura do nosso ouvinte, ele não parece querer permanecer nessa prática. Ele quer enfrentar isso, ele jamais conseguirá vencer uma batalha dessa solitariamente. Evidentemente, ele precisa de gente, de carne e osso pra poder ajudar, ele precisa da ação de Deus sobre a sua vida e me parece que ele tá extremamente aberto a isso. Há uma ação divina, ele não fechou as portas pra esse tipo de ação e ele não está procurando a aceitação dos pais. Há este problema que ele enfrenta, ele não tá, ele tá com medo da reação dos pais, isso é uma coisa, mas ele não está querendo a aceitação dos pais, o fato de não ser um pecado pior do que o outro também não ameniza nada. Inclusive. Porque pecado é pecado. Inclusive a consequência também é grave. Isso acontecerá, mas este tipo de postura, de enfrentamento, dizer se eu não aceito isso, eu não quero isso, eu vou lutar contra isso. Ainda que a força seja mínima, é exatamente aí que a gente reconhece a força divina, porque a dele é maior. Esse entendimento já já vai ajudá-lo a encontrar a saída, com certeza, esse entendimento de eu não quero viver assim. A culpa retarda o processo de cura, né? Então essa a culpa sendo diremido, ou seja, para de procurar culpado, vambora correr atrás agora da cruz de Cristo a fim de que ele não ajude esse povo. Ouvinte de Magé dizendo Davi pecou no ato do adultério, seus filhos sofreram a consequência, gostaria de ouvir da mesa, uma opinião baseada nessa passagem bíblica, pergunta uma querida ouvinte de Magé, nos acompanhando agora. O pastor Benjamin falou muito acerca disso, muito bendito, acerca desse aspecto cultural do ambiente, pastor Rafael também citou acerca disso, onde é inserido, a gente tende a sempre a procurar um culpado, a gente sempre procura um culpado, isso é demais do ser humano, mas eu creio que não for atirado dos filhos de Davi a possibilidade de não prosseguir, a escolha, a responsabilidade pessoal não pode ser descartada, então facilitou, todo o processo do que aconteceu facilitou, possa ter sido, mas eles tiveram e sempre teremos o livre-arbítrio de escolher prosseguir ou não, no que está sendo proposto para nós. E uma coisa é a maldição do pecado, a outra coisa são as consequências do pecado, né? As consequências dos pecados são postas e dificilmente será tirada, né? Então eu peco, vai ter consequências para mim e para aqueles que me rodeiam, dependendo do pecado, né? No entanto, a maldição do pecado, aquela culpa que recai sobre mim, isso é lavada no sangue de Jesus. Vale a pena uma outra ressaltar uma base bíblica em Ezequiel 18, mas versículo 2, quando a partir do 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que tem de vós? Vós que dizer esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, vivo eu, disse Senhor Jeová, que nunca mais lheses provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Muito obrigado aos queridos companheiros pelas palavras e pelas opiniões, pelos aconselhamentos, aqui no nosso debate noventa e três de hoje, nós temos uma certeza, Deus ele cuida da gente, Deus não recolhe a sua mão, Deus não se esconde, Deus ele veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo e a presença de Jesus é o símbolo, assim como a presença do Espírito Santo, para que nós saibamos e criamos que Deus cuidarão de nós. Deus cuidará de nós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, hoje opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus顆ará de ti, hoje Aaron irritating elaabor a sua mão, que cuidará de ti, hoje garder είναι 최고. Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, challengesmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxkab息ščfli, Amém. 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 Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Pesquisa noventa e três. Você acha que Deus cobra os erros dos pais nos filhos? Oitenta e sete por cento dos ouvintes disseram que não por telefone e setenta e três por cento deles disseram que não também no nosso site. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Obrigado Marcela Bassos pela sua participação. Muito obrigado sempre ao que o carinho dos nossos queridos ouvintes sempre trazendo suas opiniões, ponderações e nos ajudando a fazer aqui o debate noventa e três aqui na nossa noventa e três FM a rádio do povo de Deus. Estamos juntos no debate noventa e três. Ouvinte perguntando o seguinte minha gente olha como proceder com uma liderança autoritária. Sei que a Bíblia diz em primeira Pedro dois que devemos nos submeter a todas as autoridades mas nem sempre isso é fácil. Principalmente quando é um líder que se acha suficiente em tudo e impõe suas vontades de maneira grosseira. Como ter um coração e atitudes submissas diante desse autoritarismo? Seria prudente conversar e tentar mostrar que a liderança não está sendo eficaz? Quais as características de um bom líder? Por outro lado como evitar a armadilha de nos tornarmos autoritários e difíceis quando alcançamos um cargo de liderança e autoridade? O que pensa você ouvinte sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate noventa e três Bispo Jaime Coelho obrigado um abraço. Um abraço JR obrigado debatedores por nós conseguirmos compartilhar conhecimento um abraço aos amados ouvintes eu queria convidar todo mundo para o aniversário da nossa congregação Aline Lopes será no dia trinta e trinta e um desse mês estaremos comemorando cinco anos de aniversário agradecer os amigos que vieram comigo aqui o Kleber de Brasília está aqui com a gente foi o Vítor Kleber já com o João Damasco e o Rafaelzinho que veio comigo e um abraço e um beijo a todos e um beijo para a pastora Margarete que é aniversário dela domingo. Parabéns. A baixinha uma grande pequena mulher. Benção pura. Pastor Benjamin César obrigado um abraço querido. Muito obrigado JR obrigado aos debatedores aos nossos ouvintes eu também quero fazer um convite no dia vinte e sete agora de janeiro quarta-feira nós da visão mundial estamos realizando o evento além da música com o cantor Kleber Lucas ele é nosso embaixador e ele vai estar ali na igreja Batista do Meia às vinte horas fazendo um show beneficente a entrada é um livro Infanto e Infanto Juvenil não didático vai ser muito legal contar com a presença de todos vocês lá. Maravilha muito obrigado pastora Carla Regina. Eu que agradeço JR quero deixar aqui um abraço aos nossos queridos ouvintes quero também fazer um convite para amanhã é mais pertinho convidados para estar conosco ali em nossa igreja na ADVIP lá em Queimados a gente vai estar pregando a palavra na terça da unção um abraço aos pastores Carlos Wanda eh pastora Eleomar e pastora Helena Raquel. Pastor Rafael de Almeida obrigado querido. Obrigado JR eu quero mandar um beijo para todos os irmãos da igreja Batista Getsemane pessoal que está na escuta a minha esposa e para os colegas da Convenção Batista Nacional. Maravilha. Família. Obrigado nós vamos orar juntos nessa hora vou pedir a pastora para orar conosco vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração o assunto sobre o qual conversamos hoje debatemos buscando as bases bíblicas para nossa reflexão. Vamos orar também pela cura dos enfermos e queremos lembrar aqui carinhosamente do nome do nosso amigo Duílio que é o esposo da nossa querida Anice que é a nossa companheira aqui debatedora precisando das nossas orações eu peço ao povo de Deus que se lembre povo de Deus. Gente amada lembrem suas orações do nosso irmão Duílio vamos também orar pelo consolo aos corações enlutados gente que está triste porque lembra com saudade de alguém especial. Senhor nós entramos na presença do Senhor em oração agora nós clamamos a único que é digno que é capaz que tem poder para fazer louvado seja o nome do Senhor que até aqui nos tem sustentado de pé. Nós apresentamos Senhor essas pessoas que ouviram hoje o debate e que porventura passam Senhor para uma situação onde se sentem culpados ou procuram culpados. Ajuda meu Pai essas pessoas para que elas possam entender que é possível na cruz do Calvário ter uma nova vida no Senhor. Ajuda-os a compreender meu Pai que o sangue do Senhor é suficiente para quebrar todo e qualquer tipo Senhor de possibilidades de maldição. Nós oramos pelo irmão Duílio que aqui foi citado alcança o teu filho ajuda a tua serva Anice Pai ser com essa família a cada um que escreveu para nós com uma dúvida com uma interrogação alcança-os. A essa mãe que perdeu o filho faz três semanas está enlutada a todos os outros que se encontram enlutados ouvindo o Senhor. Agora a rádio noventa e três alcança, consola, sustenta, levanta, blinda-os para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos crendo que tu és um Deus que tem boca e fala, que tem olho e vê e que tem ouvido e ouve e que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possam abençoar. Então abençoa o Senhor, sustenta-nos, é o que te pedimos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir debate noventa e três